Não consigo olhar no fundo dos seus olhos Enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento Bem devagar, outra vez Eu tive que fugir, eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção Que nascerá Quando você me olhar O universo conspira a nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre Vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa te fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Mas talvez você não entenda Essa coisa de fazer o mundo acreditar Que meu amor não será passageiro Te chamarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Janeiro a janeiro Pra você guardei o amor que nunca soube dar O amor que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar e repartir Pra você guardei o amor que sempre quis mostrar O amor que vive em mim vem visitar Sorrir vem colorisolar Vem esquentar e permitir Quem acolher o que ele tem E traz quem entender O que ele diz No Jesus é sujeito Pronto do piscar dos cílios O convite do silêncio exibe Em cada olhar Guardei sem ter porquê Nem por razão Ou coisa outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei Achei Vendo em você Explicação Nenhuma isso requer Se o coração Bater forte Que ardeu No fogo O hielo Vai queimar Pra você guardei o amor que aprendi Vem dos meus pais O amor que tive e recebi E hoje posso dar livre Feliz Céu Cheiria Na cor Que o arco-íris Risca Ao levitar Vou nascer De novo Lápis Edifício Téver E ponte Desenhar No seu quadril Meus lábios Beijão Siglos Feito Sinos Trilho A infância Terço Verso Do seu lar Guardei Sem ter porquê Nem por razão Ou pois outra é qualquer Além Do seu lar Do seu lar Que o arco-íris Do seu lar O que é isso?